Música Essas perdas de direitos de trabalhadores, na verdade, existe um sistema de fluxo e refluxo dentro da legislação do trabalho desde a consolidação das leis do trabalho de 1943. Ora avança e ora retrocede. Mas vamos começar a tratar a partir da lei 3.467, que é a reforma trabalhista, que começou o início de vigência dela em 2017, num trâmite absolutamente assodado dentro da Câmara Legislativa, dentro do Senado Federal, dentro da Câmara Federal, na verdade, dentro do Senado Federal, sem nenhum diálogo social entre as partes, sem oitiva da classe trabalhadora, sem oitiva dos sistemas trabalhistas, magistratura, Ministério Público do Trabalho, advocacia, que pudesse fazer uma autoriação tão considerável dentro do sistema protetivo do direito do trabalho, que foi o que aconteceu com a Lei 13.467. Então, desde então, o que se observa são retrocessos sociais para a classe trabalhadora, com impactos tanto no direito individual do trabalho, como também no direito coletivo do trabalho, dificultando e criminalizando os movimentos sociais e os movimentos da classe trabalhadora, como se fosse uma forma de impedir que houvesse a rebeldia, entre aspas, mas a movimentação da classe trabalhadora contra toda essa política de retrocesso. E a partir da 13.467, os retrocessos, eles vêm acontecendo a olhos vistos a cada passo que se dá. Desde o início do ano de 2019, quando começou o atual governo, nós já tivemos, em poucos dias de janeiro de 2019, o fatiamento do Ministério do Trabalho. Então, houve o fatiamento do Ministério do Trabalho, transferindo algumas atribuições para o Ministério da Economia e outras para o Ministério da Justiça. Então, isso também, que ele impacta na questão de saúde e segurança da classe trabalhadora. E aí, eu volto lá na 13.467, por mais absurdo que se pareça, dentro do negociado sobre o legislado, ele impede, por exemplo, que haja uma negociação que tenha reflexo na questão de saúde e segurança do trabalhador. Não posso negociar isso. Porém, existe um artigo, um parágrafo na 13.467, dizendo, por exemplo, que jornada de trabalho não tem nada a ver com saúde e segurança no trabalho. Então, como o aumento da jornada de trabalho não é uma questão de saúde e segurança do trabalhador. Então, ele possibilita essa modificação dentro da jornada de trabalho. O que a gente observa em todos esses movimentos, desde a reforma trabalhista e agora com uma potência muito mais forte, é essa desconstrução, é essa retirada da dignidade do trabalhador e da trabalhadora. E sempre com um mote falacioso do aumento da empregabilidade. E já está mais do que provado que a reforma trabalhista, que teve este mesmo mote, esta mesma promessa, ela não cumpriu, porque aumentou o nível de desemprego e aumentou a informalidade dentro dos contratos de trabalho. O que a gente observa hoje, e tem uma pesquisa recente que saiu no jornal Valor Econômico, que hoje o Brasil possui um altíssimo índice de trabalhadores informais, que se chamam dos trabalhadores por conta própria. Então, são 21 milhões, segundo o dado dessa pesquisa, de trabalhadores trabalhando, entre aspas, por conta própria. Desses 21 milhões, 41%, segundo a pesquisa, recebem menos do que um salário mínimo por mês. Isso é desemprego, isso é precarização. Então, quando eu somo daqueles trabalhadores desalentados, desempregados, que não têm nenhuma forma de contratação, e esses informais, que recebem menos do que um salário mínimo por mês, essa conta aumenta. E o que a MP905 faz? Aprofunda a informalidade na contratação, diminui direitos. Então, esse mote de mais empregos com menos direitos é outra falácia que a classe trabalhadora precisa estar atenta para que não se deixe enganar por engodos diante de uma crise que o país vivencia hoje de alto índice de desemprego e achar que menos direitos significa mais empregos. Não. Na verdade, o que nós temos hoje dentro dessa sistemática da informalidade na contratação é precariedade, indignidade e, mais uma vez, o impacto dentro do direito coletivo de trabalho, o asfixiamento das entidades sindicais e a impossibilidade proposital e que vem através de um subterfúdio de que a classe trabalhadora se movimente. Agua mole, mole, pedra dura, dura Quando bate, fura, cê vai pro debate Quero minha carteira gorda, gorda, gorda A gordura boa como abacate Pega visão, lição Nossa abolição é nosso combate Cachorro bravo fica quieto, quieto O cachorro manso late, late, late Chabing, chabing, chabing Obrigado.